E na próxima semana, daqui duas semanas é verdade, Adriane Galisteu já tá preparada. Fogo no Feno, em setembro, a Fazenda 14. Olha só o que vem por aí. Agora o fome vai dourar. Basta de novo, vai. Você é um fome. Bate-se. Fala na cara, que enxerga na nota. Por aqui, peão não tem um segundo de paz. Não é pouca coisa não, hein? O clima tá tenso, né, amiguinhos? Legal, vou causar. Gostei. Esse pagudo de em rádio é louco, né? É fogo no Feno, senhoras e senhores. Está...